Ei, essa vai ser a nossa performance mais radical. A gente lá no topo. Lá, bem alto. E o vermelho com o nosso sangue escorrendo e se misturando com a tinta. E a aflição das pessoas assistindo. E se a gente desmaia lá em cima, a gente morre. É. Tem coisa mais importante com essa vaidade, merda. Na melhor das hipóteses, não se apremia e cheia de escadriche. Gata, qual é o propósito se você não se arrisca? Não adianta ficar discutindo a porra do problema do mundo. Dentro de casa, a gente tem que dar uma resposta artística, urgente a todos esses filhos da puta. Que lindo, que lindo colocado nesses termos. Você é tão levinha. Aqui. λιvi. Ah! Eu queria que você estivesse aqui comigo e agora não ia te conversar. Me levantava, pegava no colo, me jogava pro alto, com os pais saindo do chão Eu ria e disse que você parava porque eu detesto, eu tenho, me peguei no colo E você faz isso só pra me sacanhar E você ria e me dizia que eu era muito pequena E de repente você não estava mais aqui Eu me esforcei tanto, tanto, pra acordar desse pesadelo de morte e voltar pra realidade do sonho Acho que foi isso mesmo Bi, mas você ainda quer fazer arte social Eu digo que você ainda quer comigo Porque eu nunca quis tanto como agora Eu juro, eu não sei nem te explicar Eu... eu... Eu juro, eu juro que agora Quando eu for teu filho Só lembra daquele suor de pouco contente comigo E na altura do meu filho Tinta bem Você não precisa, tá no controle do teu corpo Mas você pode cair, cair Cair Não olha pra baixo Tinta bem 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 Tinta bem